Música Porto alto, bonito e sensual Talvez não seja a solução Sem problemas Carinhoso Com nível social Inteligente E a distração Relacionamento Retiro e discreto Realize Sonho sexual Qualquer tipo De transação Problema em ser emocional Só financeiro Querer estudar Comunicação Profissional Amor sem preconceito Dígido total Sex total Amor profissional Amor sem preconceito Dígido total Sex total Comunicação 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri